Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui do Ford Ka 2009 1.0 E hoje eu vou estar falando para vocês rapaziada, se compensa ter esse carro aqui em 2020 Olha o motorzinho dele, como que é? Zetec, Rocan, é o mesmo motor do Fiesta, como eu falei para vocês no vídeo Esse motorzinho está limpinho, o motorzinho bem pequeno, vocês podem ver O carrinho parece ser bem pequenininho por fora, mas por dentro ele é bem espaçosinho A gente vai gravar mais um vídeo, mais um carro, um vlog pesado para vocês Vamos fechar aqui o motorzinho Vamos entrar aqui, dar aquela partidona, a chave dele é bem diferente Como vocês podem ver, é bem diferente do Polo e do Fiesta Do Fiesta ele já é uma chave já normal, essa daqui já é uma chave diferenciada Mas bem top também Vamos dar a partida aqui Rapaziada, como eu falei para vocês, olha o espaço do carrinho como que ele é Para vocês que tinham dúvida aí Espacinho bem top Vou colocar o cinto aqui Eu vou estar falando para vocês aqui, se compensa ter um Ford Ka Desse daqui Saindo aqui mesmo Como eu falei para vocês, olha, ele tem um espacinho bem top Ele é um carro bastante econômico Eu acho que eu não sei quanto que ele está fazendo ainda na cidade Mas se eu não me engano, cara, esse carro aqui faz até, eu acho que bela uns 10, cara, na cidade Olha, se eu não me engano, eu acho que bela uns 10, sim Uns 10 km dentro da cidade aí Por ele ser um motorzinho 1.0 e ser um carro econômico e leve Eu acho que ele faz uns 10 na cidade aí, sim E muitos me falam, muitos vão falar Pô, Ga, mas será que compensa comprar um carro desse daí em 2020? Olha, para falar a verdade para vocês Se vocês querem um carro econômico aí, um carrinho que tem um motorzinho bom Que é difícil dar problema Porque esses carros da Ford, Fiesta, Ford Ka Esses carros são difíceis de dar problema São carros bons, são carros econômicos também Então, eu recomendo, cara O motorzinho Zetec Rocan Que é um motorzinho bem falado também Da Ford Motorzinho que vale a pena Então, eu recomendo para vocês aí, cara Fazer a volta ali na frente, ali mesmo Ah, não, vamos sair fora Porque a gente tem que trampar já já Então, rapaziada É um carrinho aí que compensa sim Você ter em 2020 Principalmente para a sua mulher aí Que está precisando de um carro E você quer comprar um carro para ela Ou vai ajudar ela a comprar um carro E não sabe qual carro pegar, né Tem aquela dificuldade de saber Nossa, será que compensa pegar esse carro Será que compensa esse Será que compensa esperar mais um pouco Para pegar um carro melhor Então, cara Parte para um Ford Ka Para a sua mulher aí Um motorzinho Zetec 1.0 aí Não precisa ser completo Porque esse carro aqui Mesmo não tendo direção hidráulica Ele se torna um volante bastante levinho Como vocês podem ver aqui, ó Levinho demais Então, eu recomendo, cara Eu gostei bastante desse Eu gostei bastante dessa direção dele Que é bem leve A hora que ele anda assim Fica muito levinho É um carro bastante Tem bastante espaço também Por fora, assim Você olhar e falar assim Ah, esse carro é bastante pequeno Bastante menorzinho por dentro Não, cara Até que ele tem um espacinho Bem legal Você coloca o banco aqui na sua posição Aqui, independente do tamanho que você for Fica bem top para dirigir Carrinho que dá para usar no dia a dia Bem tranquilo Esse daqui, ele é um modelo flex Eu acho que a maioria dos Ford Ka Eles são flex, né Então Então dá para você andar Tanto no álcool Como na gasolina Compensa também E eu gostei desse painelzinho aqui também, ó Bastante top Exteriorzinho Bastante detalhado Cheio de designer Cheio de linha Cheio de curva É assim, bem bravo É como eu falei Dá para fazer vários upgrades aqui nesse carro Né Para deixar ele bem mais top ainda Vai também das ideias que você tiver também para fazer aí Mas dá para fazer muita coisa Assim como eu observei Entrei dentro do carro aqui Comecei a observar Já comecei a ver os pontos que dá para fazer upgrade E os pontos que não Mas Eu acho que compensa sim Você ter um carrinho desse aqui, rapaziada De verdade Você vai pegar vários modelos aí E abaixou muito o preço também de Ford Ka Para falar para vocês Antes você achava Ford Ka assim Por um preço bastante caro Saiu o que? Vinte e poucos mil Trinta mil Agora hoje em dia Está bem mais em conta aí Se você tiver um dinheiro Juntando dinheiro aí um tempo Aí você consegue dar uma entrada boa Ou consegue Se você marcar Você consegue até comprar a vista Mas sim, cara Está aprovado aí Uns carrinhos bem top Eu achei Eu pensei que o volante dele Ia ser bem mais duro Pensei que era um carrinho Bem mais xoxo Até que não, cara Você dá umas pisadinhas nele aqui O negócio chama, filho Então eu acho que na pista Ele deve fazer uns 15,5 No etanol Na gasolina Não, não sei, rapaziada Eu estou falando isso aí Por ser um carro bastante leve Um carro bastante motorzinho 1.0 Então eu acho Meio por cima Assim que eu acho Que na gasolina Na gasolina Ele deve fazer isso aí Sim, mano No álcool Eu acho que Ele pode fazer até uns 14 e pouco Se eu não me engano Não sei se eu estou falando bobagem Mas pelo que eu conheço De carro assim É bem provável Porque também o álcool Ele queima muito rápido Dependendo do posto Que você coloque Também é álcool ruim Mas na gasolina Eu acho que compensa bastante No álcool No etanol também Por ser um carro Bastante econômico Como eu falei Então eu recomendo Para vocês E é isso aí mesmo Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Mais um carro diferenciado Que a gente está trazendo Para o canal Vai ter vários vídeos Então fortalece Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Para receber todos os vídeos Novos do seu celular E é isso aí mesmo Compartilhe Estrada aí no like Meta de 500 likes Será que chega? Então sim, rapaziada Compensa sim Você comprar um Ford Ka Em 2020 É um carrinho Bastante econômico Motorzinho ZTEC Motorzinho bom Ford, né cara Ford tem uns carros Bastante Bastante forte E uns carros Bastante econômico Então é isso aí mesmo Obrigado por tudo Tamo junto É nóis E fui mesmo Obrigado por tudo Outro Marri Marri Estrada Em 2020 ось Marri Estrada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho